Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro, mas prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor, o resto cuido eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor, o resto cuida Deus Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro, mas prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor, o resto cuida Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor, o resto cuida Deus Quem vai cuidar de tudo não sou eu não Quem vai cuidar de tudo é o pai É Deus que cuida de tudo Oh, papai Uh!